Tchau galera do Tudo Gostoso, eu sou o Gabriel Frazão e hoje estou diretamente da Riviera Italiana. Mentira, eu tô na cozinha do Tudo Gostoso mesmo e tô trazendo pra vocês uma receita de tagliatelle com molho de tomate, bacon e manjericão com uma casquinha de parmesão delicioso. Aliás gente, eu tô amando essa atmosfera italiana. Valeu Disney Pixar, sim, você ouviu certo. Disney Pixar, sempre maravilhosa, vai fazer um super lançamento de um filme original, a animação Luca. A animação se passa numa cidade litorânea da Itália e conta a história de grandes amigos que vivem várias aventuras. Esse filme vai fazer você viajar pra Itália sem sair do sofá. Por isso a nossa receita é especialmente fatilha. Assim como o protagonista Luca e seu amigo Alberto guardam um segredo profundo, eu também tenho os meus segredos na cozinha, com a diferença que eu vou revelar pra vocês, né? Quer saber? Já que eu vou revelar o meu segredo, eu vou contar o segredo do Luca também. Porque eu sou desses. Ele e o Alberto, eles são monstros marinhos. E tem um cara... Opa, foi mal. A partir do dia 18 de junho você vai saber mais detalhes, então já marca aquele lembreche no telefone pra você não esquecer. E enquanto a gente espera o lançamento do filme, vamos pra nossa receita. A minha panela já tá quente e eu vou começar com o bacon. Aqui tem mais ou menos 250 gramas de bacon. A gente vai deixar o bacon na panela até ele soltar bastante gordura, ficar bem fritinho, pra então a gente continuar. E quando o bacon estiver bem douradinho, assim, ele vai soltar bastante gordura, a gente vai entrar com uma cebola, pode ser ralada ou picadinha, tanto faz, uma cebola branca. E pra ajudar no processo de caramelização da cebola, a gente já pode colocar um pouquinho de sal. E quando a cebola estiver, assim, bem douradinha, a gente vai entrar com um alho. A gente, nesse tipo de preparo, sempre entra com alho depois da cebola, porque o alho, ele cozinha mais rápido, ele queima mais rápido, então a gente entra com ele depois. E tem aqui o meu primeiro segredo que eu vou mostrar pra vocês. O dente de alho tem essa partezinha aqui interna dele, esse bulbo interno. Se a gente tira ele, assim, com a faca, ele já fica menos potente. Então você pode usar com mais tranquilidade. Aqui eu tô usando mais ou menos dois dentes de alho, mas fica a teu critério. Eu gosto de usar bastante alho, vocês já sabem. E dá mais uma douradinha. E o outro segredo que eu vou compartilhar com vocês é sobre o tomate que a gente vai usar na base do nosso molho. Eu vou usar aqui o tomate italiano, que é esse tomate mais compridinho, você pode usar o tomate comum. E o segredo é sempre descascar ele. Mas calma, você não vai descascar ele com a faca. Faz aquele corte superficial. E quando o tomate estiver assim, a gente vai colocar ele em uma panela com água fervente. Depois fazer um choque térmico na água fria e ele vai soltar toda essa pele bem rapidinho. Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer da forma que eu prefiro, que eu acho mais prática. Que é usar o tomate já pelado, o tomate em lata. Tô usando aqui duas latas de tomate pelado. Nesse ponto, você já pode temperar o molho. Pode usar um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora, sempre, pra ficar melhor. Coloca um pouquinho de sal. Lembra também de experimentar, porque o bacon já é salgado. E aí eu vou entrar também com mais ou menos uma colher rasa de sopa de manjericão seco. Vou entrar nesse início, que esse manjericão vai ser a base do sabor do nosso molho. O molho já tá aqui borbulhando. E aí eu vou entrar com um pouquinho de água. Mais ou menos a mesma medida que a gente usou de tomate pelado. Então eu usei duas latas de tomate pelado, eu vou usar as mesmas duas latas, só que de água. Mas calma, o molho ainda vai continuar cremoso, vai continuar perfeito, porque eu já vou contar qual é o terceiro segredo pra essa massa ficar maravilhosa, espetacular. Quando você colocar água e o molho começar a subir essa fervura, aí a gente vai fazer o meu terceiro segredo. Você vai pegar a massa seca, eu tô usando aqui o tagliatelle, que é essa massa achatadinha, você pode usar a espaguete, a massa seca que você preferir. A gente vai colocar ela pra cozinhar direto no molho. Direto no molho, você não vai sujar mais uma parinhela, você vai sujar só uma parinhela, vai fazer tudo direto em uma só. Vamos quebrar a massa. Não quebra a massa, porque as nonas italianas ficariam muito chateadas com você se você quebrar a massa. Coloca a massa inteirinha e não fica preocupado, ela vai cozinhar inteirinha. Olha só, tá vendo como é que a massa entra toda no molho? Não precisa se preocupar, não quebra a massa, ela vai cozinhar. A única coisa que você vai precisar fazer é que depois com o pegador ir mexendo ela aqui no molho, pra aí sim ela entrar completamente no molho. É legal também deixar um pouquinho de água reservada, que se conforme o molho for secando, você pode sim ir adicionando um pouquinho mais de água. A nossa massa tá terminando de cozinhar ali naquele cantinho, e enquanto ela termina de cozinhar, a gente vai fazer a crostinha de parmesão, que é bem simples, mas só precisa se atentar pra você usar um parmesão de qualidade. Rala na hora ou compra aquele que é ralado na hora. Numa frigideira antiaderente em fogo médio, a gente vai adicionar o parmesão aos poucos, formando uma camadinha no fundo da frigideira. Você vai deixar em fogo bem baixo, até que derreta completamente. Quando começar a derreter e soltar das bordinhas uma espátula de silicone, a gente vira do outro lado pra dourar o outro lado. E aí ela já vai tá pronta. Quando você tirar da panela, ela ainda vai tá um pouco molinha, transfere pra uma tábua, e quando ela esfriar, ela vai ficar super crocante. E a gente vai aproveitar pra cortar ela enquanto ela ainda tá quente, porque quando ela esfria, ela já fica crocante. A nossa massa já tá cozida, olha só. O molho super suculento. A gente vai desligar o fogo. E pra finalizar, uma colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente. E a gente mexe bem. A manteiga vai ajudar a deixar o molho ainda mais cremoso. A massa já tá cozida, no ponto, bem suculenta, prontinha pra empratar. Aí é só finalizar com o manjericão fresco e pronto. Você já tem o menu perfeito. E é só ficar ligado no Disney Plus, porque Luca estará disponível para todos os assinantes sem pagamento adicional. Ou seja, você e a sua família vão poder assistir experimentando esse delicioso prato de massa sentadinho no sofá de casa, se sentindo em plena riviera italiana. Chique, né? Ah, e não esquece, hein? Luca, estreia exclusiva do Disney Plus, dia 18 de junho. Ah, gente, manda esse vídeo pra aquela amiga, aquele primo, que assim como eu, não perdem o lançamento da Disney Pixar. Deixa aqui nos comentários se você tá ansioso por esse filme e me conta também se você tem alguma dica extra pra incrementar esse prato de massa. É isso, gente. Tchau, até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto